Bom, claro. Primeiro, obrigado por falar com a gente, disponibilizar seu tempo para falar com a gente. Imagina. Boa noite, né? Nem de boa noite. Boa noite também para quem está acompanhando, quem está assistindo. Primeiro eu vou pedir para você falar o seu nome completo, de que turma que você é e em qual laboratório você está. Tá, meu nome é Clara Oliveira Gomes dos Santos, eu sou da turma 101 e eu estou no laboratório do Dr. Rick Rogers. Rick Rogers, sim. Você pode contar um pouquinho para a gente como que é a rotina do laboratório? Você vai todo dia? Chega que horas? Com o que vocês trabalham? Então, a rotina do laboratório, assim, ela faz horas da manhã. Não é muito porque eu escolhi esse horário, é porque já o horário que o pessoal chega começa às 10 e o horário que termina é bem variável. Depende muito do que eu tenho que fazer. Eu não tenho horário estabelecido para sair, depende do que eles me derem para fazer e o quanto eu quero terminar tudo aquilo naquele dia. Em geral, eles se dão mais ou menos uma deadline para você terminar o que você tem que fazer, mas nem sempre você, enfim, você é bem livre para administrar seu tempo. O que eu faço lá em geral é realmente aplicar a técnica de biologia celular e molecular na pesquisa que eu estou fazendo, mas às vezes também encalha de eu ter que estudar coisas. Então, às vezes, por exemplo, eles estão fazendo um paper, estão desenvolvendo um paper e eles querem entender melhor algumas citocinas, algumas proteínas que eles encontraram, algumas reações, resultados que eles tiveram. E eles pedem uma ajuda para você para entender aquilo. Então, você vai lá e pesquisa o que aqueles resultados podem significar e ajuda eles a construir o trabalho. Basicamente, assim, eu não tenho uma pesquisa própria, eu ajudo bastante agora em uma pesquisa única, mas, assim, eu acabo sendo meio que uma mão para todas as pesquisas que estão acontecendo no meu laboratório. Então, eu vou coautorar as pesquisas que estão saindo. E, assim, não saem infinitas, mas são bastante. Até agora eu tive confirmado que eu vou sair em pelo menos três papers, que já é alguma coisa. Sim. E é bem bacana, assim, o dia a dia é bem tranquilo, sem nenhuma pressão para trabalhar. Eu nunca trabalhei em pesquisa de bancada antes, a primeira vez. E, conforme eu cheguei lá, eles me ensinaram tudo, tudo mesmo. Muito didáticos, muito pacienciosos. E, conforme eles foram vendo que eu estava me sentindo à vontade, eles foram deixando fazer as coisas sozinhas. E, hoje em dia, eu estou fazendo bastante experimentos sozinha, em tudo. Clara, quantas pessoas que são lá, que trabalham com você? Então, no meu laboratório são, eu não sei exatamente o número, mas tem o Rick Rogers, que é o PI, que ele, na verdade, a gente não tem tanto contato com ele, mas ninguém tem muito contato, porque ele viaja bastante. A gente acaba vendo ele, em geral, uma vez por semana, que é quando tem a reunião do lab. Tem a Dina, que é uma chinesa, que ela trabalha na parte mais burocrática do laboratório, que a gente também não vê tanto. Um francês, que é o Johan, que é estatístico. A Magda, que faz a parte de genética do laboratório, que é uma mexicana. Uma italiana, que é a minha querida Elisa, muito fofa. E tem um húngaro, que se chama Adam, que, na verdade, é quem trabalha mais perto de mim, que é o meu mentor. Todos eles te ajudam, mas, em geral, um vai ser determinado para ser o seu mentor mais próximo. No meu caso, é o Adam. Nossa, o laboratório é bem internacional, né? Bastante internacional, bastante. Estou trabalhando lá. Então, vocês trabalham com células? Você falou... Não trabalham com animais lá? Não, nós não trabalhamos com animais. A gente só trabalha com células mesmo. Ah, entendi. Então, Clara, eu vou voltar um pouco, a gente falar um pouco mais sobre o processo seletivo e o que levou você a fazer o intercâmbio, assim. O que motivou você a buscar um intercâmbio, a querer fazer? Então, eu sou uma pessoa que, desde que entrei na faculdade, eu não queria fazer intercâmbio. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que estão aqui que não tinha intuito de vir para cá. Eu só sabia desse programa, mas não tinha o intuito de ir para a Harvard por achar que pesquisa básica não tinha nada a ver comigo. Aham. Então, só que assim, conforme a faculdade foi passando, fui aprendendo bastante coisa em várias áreas, fiz algumas extensões, gostava de todas, mas eu senti que faltava algo. Eu senti que faltava, eu saí um pouco do mundo da faculdade de medicina da USP, saí um pouco daquele mundo e abri um pouco minha cabeça para entender isso de uma forma diferente. Então, foi aí que eu pensei que intercâmbio ia ser uma boa forma de eu fazer isso. Tanto para a minha vida, você chega aqui, você conhece outras culturas, você ganha responsabilidades e, enfim, as pessoas, você realmente acaba sendo uma pessoa que você tem que construir essa imagem dentro do seu laboratório, as pessoas têm que confiar em você, você tem que construir uma imagem profissional. Tem sido bem bacana isso. E também essa questão de conhecer mesmo pesquisa. Porque eu dizia, poxa, é meio... Não vou ter arrogância, mas é meio uma ignorância da minha parte eu dizer que pesquisa não tem nada a ver comigo sem nem conhecer isso. E, na verdade, eu tenho gostado muito mais do que eu imaginava, mesmo sendo pesquisa básica. Eu fazia pesquisa clínica, no caso, na faculdade, que era com dados de pacientes, e eu tenho gostado bastante da pesquisa básica. Eu acho que a gente tem que abrir mais a cabeça para entender esse lado. Porque medicina também se constrói por pesquisa básica e ela é muito importante a gente entender isso. E você chegou, então, a fazer o curso ano passado, o curso pesquisando em Boston? Então, na época do ano passado eu era diretor da bandeira, para quem não sabe, e eu não consegui ir porque, na real, dois nossos diretores da medicina queriam ir muito para o curso, porque eles queriam muito desde o começo vir. E eles já tinham que faltar nas nossas reuniões para vir. Então, eu meio que combinei de cobrir eles e eles me contarem o que acontecia no curso. Então, eu acabei não fazendo. Mas eu fiquei sabendo de tudo, no final das contas. Quem que era que foi? Era o Matheus Belo e a Gabriela, que está aqui. Daí eles te passaram todas as informações, né? Passaram tudo. Foi bem bacana. Eu também fui atrás das pessoas que estavam organizando. Eu fui atrás do Afonso e das pessoas. E vim atrás, inclusive, de alunos daqui também. Ligavam, mandavam mensagem para eu entender um pouco melhor. Então, claro. Uma das coisas que eu acho que é bem importante, que o pessoal pergunta bastante. Eu, na minha vez, perguntei bastante também. É em relação à carta e às entrevistas. Como que a gente faz a carta de motivação que eles perdem? Como que é o processo seletivo, sabe? Como que foi para você isso? Então, começa aqui. Quando eu vi que tinha que ser tudo em inglês, eu fiquei meio impressionada. Porque eu não sou uma pessoa assim que, nossa, sei muito inglês e tudo. Então, eu fiquei meio impressionada, mas eu sabia que eu podia pedir ajuda. E, gente, isso é um fato. Você pode pedir ajuda das pessoas que você sabe que entendem melhor. No meu caso, a minha irmã sabia muito bem. Então, eu pedi bastante ajuda dela. E, assim, a carta... Eu pedi para pessoas que já tinham ido, exemplos. Eu pedi para elas me mandarem, se elas pudessem, a carta delas. Para eu ver como que era. Mas o que elas sempre me falavam era assim, Clara, deixa... Você tem que deixar isso com a sua cara. E o que eu fiz foi pensar realmente. Tipo, parar comigo e ficar pensando o que realmente eu queria. Por que eu queria ir para o intercâmbio? Por que é isso que eles querem saber? E se você sabe os motivos, sua carta vai ficar boa. Porque você vai conseguir explicar por que você quer ir. Só que, assim, na carta, um pouco você tem que também colocar que você tem objetivos grandes. E que você é uma pessoa responsável. Então, acho que, assim, basicamente é o que eu falei. Que eu queria uma oportunidade para abrir, realmente abrir minha cabeça. Eu queria uma oportunidade para conhecer melhor medicina e conhecer melhor a ciência. E, enfim, falei de algumas coisas. Falei de saúde pública, porque eu acho que é um dos canais. E eu sempre falo para as pessoas, gente. Se alguém quiser um exemplo, se alguém quiser a minha carta, se alguém quiser o que eu mandei no meu currículo, pode me pedir e eu envio. Porque, assim, é um exemplo do que eu fiz e acabou dando certo. Quantas coisas que perguntaram no currículo... Eu também tentei fazer o mais, assim, completo possível, gente. Tipo, tentem lembrar de todas as ligas, todas as optativas, tudo. E não é, tipo, ai meu Deus, não vou colocar essa optativa, não tem nada a ver. Você fez, você terminou, você tem certificado, coloca, sabe? O que que você fez na faculdade, assim? O que que você fez, você colocou nessa parte? Eu coloquei de tudo. Eu coloquei desde que eu fui atleta do vôlei, fui DM do vôlei. Eu fui atleta do tênis de mesa por um tempo. Eu participei da liga de oncologia. Eu participei da liga da síndrome metabólica por um tempo. Eu participei da liga de oncologia da criança. Eu fiz alguns cursos introdutórios, coloquei também. Eu coloquei as optativas que eu fiz, optativas de acupuntura, liga de acupuntura. Eu coloquei essas coisas. E algumas coisas que eu fiz, esses perguntam de coisas que eu fiz antes da faculdade, que eu também coloquei. Desde coisas tipo, sei lá, ser líder da turma, essas coisas assim. Também coloquei da bandeira bastante, porque acho que foi o cargo de maior responsabilidade. Eu tentei valorizar bastante, porque é o que eu conseguia falar melhor na época. Sim, e você fazia pesquisa no Brasil também, você colocou isso? Fazia, coloquei pesquisa clínica. Eu acho que eles perguntam bastante sobre a pesquisa. Eu coloquei tudo. Certinho, o orientador me ajudou bastante também. Aham, entendi. Você falou que o seu inglês não era um dos melhores, assim, né? E eu fico imaginando, como que você se preparou para as entrevistas? Como que foi esse processo de entrevista para você? Então, na entrevista, eu sabia que eles iam me perguntar, provavelmente, sobre o que eles sabiam de mim, que era o meu currículo. Então, eu pensei, meu, vou olhar o meu currículo e eu tenho que saber explicar ele. Então, se me perguntarem, olha, aqui você está dizendo que você foi diretor de modalidade desse esporte. O que isso quer dizer para você? Na verdade, eu ficava lendo a minha carta e lendo as perguntas que tinham já no currículo e tentando explicar ela, se alguém me perguntasse. Ou se me perguntassem por que eu queria estar no laboratório. Eu criei perguntas para mim mesma. Se alguém quiser, eu posso mandar, porque eu fiz até um documento com isso. Porque eu criei perguntas que eu achava que era possível as pessoas fazerem na época. Acho que a entrevista mais, acho que para todo mundo, mais inesperada era a da Mary Lou. Porque a Mary Lou é a esposa do John, né? Do John Godleski, que é o chefe do nosso intercâmbio. E ela é uma senhorinha que realmente queria conversar com você. Tipo assim, você gosta de cozinhar, você gosta de andar de bicicleta. Então assim, o dela é realmente o que você menos pode planejar. Mas de verdade, gente, eu falei pouquíssimo. Ela percebia que eu não conseguia falar alguma coisa. Ela queria, assim, e é você ficar à vontade. Você lembra mais ou menos o que ela perguntou para você na entrevista com ela? Lembro, lembro que ela perguntou porque eu fiz um mochilão. E esse mochilão, enfim, ele me deu um certo certificado porque foi um mochilão meio sobre história. E daí ela me perguntou se eu gostava de viajar e se eu gostava de acantar. Vou contar das vezes que ela campou com os filhos dela e tal. Ela perguntou se eu gostava... Isso acho que ela pergunta todo ano, inclusive. Se a pessoa gosta de cozinhar. Porque aqui os alunos cozinham muito para fazer marmita para levar para o laboratório. E acho que é basicamente isso que ela perguntou. Era bem sobre coisas do dia a dia. Foi curta a entrevista com ela? Foi, foi curta. E com os outros? Eu falei bem pouco. Ela falou mais do que eu. E como foram as outras entrevistas daí? Com o Godlesk? Ano passado foi o Godlesk e o Verrier Demócrito, né? Nas entrevistas. Olha, foram bem tranquilas, assim. Acho que todas. Eles sempre tentam te fazer sentir bem à vontade. Eles vão te fazer perguntas, mas... Acho que a questão é sempre responder o que você consegue. E é bem isso. Meu treino em casa. Por mais ridículo que seja. Eu fazia isso. Eu ficava falando sozinha no quarto. As minhas respostas em inglês. Porque eu precisava ter fluentemente, pelo menos, aquela resposta. Eu nem fiz nada além daquilo. Pelo menos a resposta sobre o que era bandeira científica, por exemplo, eu tinha que ter. Sim. Então eu estava treinando aquilo. Agora, uma coisa que eu também estava assustada é se eu não entendesse o que eles falavam. Mas, gente, juro. O inglês deles é muito tranquilo para entender. Fiquem calmos. Eles falam bem tranquilamente. E eu acho que foi bem... Bem bacana. E já eu sentava sem fazer uma piadinha ou outra para descontrair. E foi tranquilo. Que legal. Quando você saiu das entrevistas, assim, da sua última entrevista, qual que foi a sensação? Você achava que tinha possibilidades, que tinha conseguido? Como que foi? Não. Eu não fazia ideia se eu tinha conseguido ou não. Assim, eu sabia... Eu senti que, pelo menos, eu não tinha, tipo, screwed up nada, assim. Eu não tinha feito nada de muito fora do normal, pelo menos. Sim. Mas... Como posso dizer? Também tinha muita gente boa tentando. Acho que vocês aí devem perceber. Pela entrevista, eu vi umas pessoas que eu não sabia que estavam tentando. Isso me impressionava um pouco. Que são pessoas que eu considerava ótimos candidatos. Então, eu dizia, nossa, essa pessoa está tentando. E, putz, ela tem um currículo genial. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu acho que a pessoa tem que tentar, sabe? Sim. Não tem que ser pensado para essa coisa. Acho que o meu currículo não é tão bom. Gente, de verdade, eu não achava o meu currículo algo genial. Sim. E... Interrompendo um pouco, Clara, eu vi que o Mário entrou, o Mário Sérgio Boff. Olá, Mário Sérgio Boff. Antes da gente continuar, Mário, você tem alguma pergunta que você quer fazer para a Clara? Só para te dar prioridade, hein? Tá, Clarina? Como é que você está? Minha pergunta é séria. Você tem alguma coisa em relação ao... É porque é bom saber, né? Se você estiver ruim, se ela não estiver boa, quer dizer que... Eu também, eu também. Inclusive, eu acabei de comer um churrasco que a gente fez aqui em casa. Bom, legal, gente. Claro, então, continuando a nossa conversa, eu estava falando que você fez uma entrevista sem saber direito o que tinha acontecido, né? Como que ia ser o final disso tudo. Mas com relação ao intercâmbio, as suas expectativas, assim? Tipo, elas cresceram? Porque você sabia como funciona o intercâmbio aqui? No curso, a gente teve tudo e eles devem ter passado para você. Como que é o nosso intercâmbio? Quando você viu que você foi aprovada, qual foi a expectativa em relação a vir para a bolsa? Acho que eu só meio que... Depois que passou, achei que até saiu o resultado, eu fiquei bastante ansiosa. E é que assim, quando depois sai o resultado até... Como a gente teve bastante problema com as bolsas também, foi bem... Acho que para todo mundo foi bem turbulento isso. Mas quando eu realmente percebi que a gente ia conseguir vir, que a gente ia conseguir algum auxílio para vir, pelo menos, eu fiquei bastante ansiosa. Foi um pouco assustador, acho que até. Porque eu sabia que ia mudar tudo, ia mudar muito. Assim, as minhas expectativas eram mais do que o... Meu maior receio... Eu estava mais com receio de não atender as expectativas das pessoas aqui do que qualquer outro sentimento, eu acho. Mas quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida e acho que... Enfim, é meio bobo, gente, de quem está aí, se vocês pensarem que vocês não conseguem meio que atender as expectativas das pessoas que estão aqui. A Faculdade de Medicina da USP, eles sempre falam. Tem alunos muito bons, eles têm muito potencial, eles conseguem trabalhar isso. Claro, uma questão que é bem importante, que os alunos que querem vir para cá se preocupam bastante, é com relação ao financeiro, moradia, transporte, alimentação. Como que você fez com moradia? Onde você está pagando muito caro? Como que funciona? Então, a gente, acho que cada casa se organiza de alguma forma. Não sei se vocês sabem, mas tem casas aqui, apartamentos, casas que passam de um ano para outro. Sim. Então, são casas que estão há 6, 7 anos já no programa, que passam de alunos para outros, e a gente divide esses apartamentos entre a gente mesmo. Todo ano, acho que tem uma ou outra pessoa que quer morar sozinho, quer morar sem os brasileiros, morar com estrangeiros mesmo. E assim, eu estou aqui, estou dividindo e cada casa faz de algum jeito como dividir o aluguel. Por exemplo, aqui em casa a gente divide de acordo com os quartos. Então, se eu tenho um quarto maior, pago um pouco mais e tal. Mas assim, tem sido muito tranquilo, dividir as contas, tudo, a gente se organizando assim, está sendo bem tranquilo. Quanto à alimentação e tudo assim, a gente tenta sempre economizar do jeito que pode. Mas não tem sido assim um absurdo, é mais ser organizado mesmo. E a gente chegou com um dólar muito caro, está caindo. É. Mas, dá para viver tranquilamente. Tem dado para viver tranquilamente. Ah, sim. Só uma pergunta. A moradia você arrumou quando você estava no Brasil já? Ou você deixou para procurar aqui? Como que foi? Como que vocês se organizaram em relação às casas? Então, logo que saiu o resultado, um pouco depois, o pessoal até daqui mesmo, já começou a entrar em contato com a gente. Porque o que acontece? Chega mais ou menos para o final do ano, novembro, o próprio dono da casa, a pessoa que aluga a casa para a gente, começa a perguntar quem vai ser o pessoal do próximo ano. Porque ele quer renovar o contrato. Sim. Então, o pessoal começa a conversar com a gente. E o pessoal que é selecionado começa a se organizar para dividir a casa. E daí, eu e as pessoas que eu tinha mais próximas, a gente combinou de dividir essa casa, que era a maior. Na verdade, assim, a gente tem as casas daqui. Tem todas as pessoas do programa. E tem umas três casas aqui que estão toda dentro da gente. Então, a gente combina de dividir as casas. E daí, dentro das casas, a gente se acerta. Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Foi do Brasil mesmo. Vocês estão morando em quantas pessoas nessa casa, hein? Então, nossa casa está um curtiço. Não, mentira. Está ótimo morar aqui. Estão morando em seis pessoas. Aham. Seis pessoas. Entendi. E a dinâmica da casa, assim, é tranquila. Mesmo vivendo com um pouquinho mais de pessoas, assim. Muito tranquilo. Porque, em geral, a gente não fica aqui durante o dia. Porque a gente sai de manhã e volta à noite. Tudo é bem tranquilo. Mesmo no final de semana, também a gente se ajeita bastante. Na verdade, é bem confortante, assim, morar com pessoas do seu próprio país. Por mais que a gente não fosse tão próximo, às vezes, no começo. É confortante você ter algumas pessoas para falar português. E vocês acabam se aproximando. E essas pessoas acabam sendo um pouco a sua base aqui mesmo. Aham. Uma família. Uma família brasileira. É... O... Clara, em relação ao transporte, como que você está fazendo para ir para a HSPH? Então, quando a gente chegou, estava nevando, estava um tempo horrível. Aham. Daí, a gente é de ônibus mesmo. Eu pegava um ônibus aqui perto. Aqui eles têm uns passas que são... Você pode pegar um passe semanal, um passe mensal, e ele te dá acesso a quantas vezes você quiser andar de transporte público por esse período. Uhum. Daí, eu ia de ônibus mesmo. É tipo... Acho que são seis, sete minutos para você ir daqui para a faculdade de ônibus. Agora que o tempo está ficando melhor aqui, eu estou indo a pé mesmo. Mas tem bastante gente que vai de bicicleta. E é bem tranquilo, assim. Bem, bem tranquilo mesmo. Em Boston é uma cidade linda, gente. Linda mesmo. Tipo, é prazeroso ir a pé e ir de bike para o trabalho. Porque é muito bonito. É... Já que você tocou no ponto aí de Boston, né... Você tem saído bastante? O que você tem feito, assim, além do LAB? Então, galera... No inverno aqui era muito difícil a gente arranjar alguma coisa para fazer. Porque é muito frio. Não te dá nem vontade muito de sair de casa. E porque a gente também está se ajeitando. Agora que o fórum está se ajeitando, eles têm saído um pouco mais. Tem um pessoal, na verdade... Existem brasileiros que estudam em Harvard mesmo. Tipo, que fazem cursos aqui. Eles se formam aqui. E eles têm uma comunidade de brasileiros de Harvard. E que a gente não sabe por que até hoje a gente não tinha entrado em contato com essas pessoas. Esse ano a gente começou a ter mais contato com eles. E daí eles, meu... Como eles estão na faculdade, eles têm os programas deles. Eles fazem festa, essas coisas. E nos chamam. E agora a gente tem entrado mais em contato. Às vezes a gente vai para Cambridge. Que é onde fica a maior parte de Harvard. Para passear. Enfim. E eu estou meio que passeando. Aqui tem muito parque. Muita coisa para fazer ao ar livre. E é isso. Estou meio conhecendo o lugar. Tem o Six Flags aqui perto. Você chegou aí já ao Six Flags? Eu fui no Six Flags, gente. É muito bom. E aqui não é muito difícil, por exemplo. A gente não tem carro. Mas alugar carro de algumas formas e dividir entre o pessoal não sai caro. E dá para fazer alguns rolês bem legais. Que é o que a gente está planejando fazer agora nos finais de semana que estão com um tempo bom. Tem praia aqui perto. Dá para ir de metrô, de trem para a praia. E também é algo bem da hora de fazer. Tem Salém, que é a cidade das bruxas, que é aqui perto. É um lugar para visitar. Pode ir lá. Ainda não fui lá. E o Tchai Natal, não fui também. Ô Clara, só voltando um pouco na sua rotina da HSPH. Que horas você está saindo em média do Lab? Você falou que você começa mais ou menos umas 10, né? Eu começo umas 10. Tem horário para sair, assim, mais ou menos? Então, depende muito. É que às vezes, por exemplo, em geral eu saio por umas 5 horas. 5 horas. Mas eu posso admitir que eu sou uma pessoa, ou às vezes eu fico me enrolando nesse meio tempo que eu tenho. Ou então, porque eu coloco na minha cabeça que eu quero terminar aquilo quanto antes. Porque eu quero saber aquilo quanto antes. Então, assim, talvez eu pudesse sair mais cedo. Mas, assim, o que mais acaba... Quando eu fico, sei lá, a vez que eu fiquei até mais tarde foi até 8 e meia da noite. Mas eu fui porque eu tinha muita coisa para fazer. Porque eu tinha que esperar um certo tempo para algumas coisas do meu experimento acontecerem. Já que, assim, entre uma coisa e outra, você tem 2 horas, às vezes, livre. Dá para ir para a academia, né? Para você dormir. Para você ligar para sua mãe nesse meio tempo. Então, acaba valendo. Ainda nessa rotina de UTSB e tal, fora o LABS, você faz alguma outra coisa? Porque eu sei que tem bastante seminário lá, né? Seminário... Tem bastante seminário. Todo almoço tem seminário. Assim, praticamente todo almoço. E é bem bacana porque a faculdade, como é a Faculdade de Saúde Pública, não tem só assuntos, tipo, de biologia molecular que a gente aprende. Tem bastante também. Mas tem bastante coisa sobre nutrição, sobre, sei lá, saúde pública no sentido amplo. Tipo, questões, tipo, zika vírus. Seminários sobre zika vírus, por exemplo. Países subdesenvolvidos. Sobre nutrição na criança. Tem coisas bem interessantes, assim, que nos fazem parar para pensar. Tem bastante coisa sobre mudança climática. É bem legal. Já algumas pessoas são referências, tipo, mundiais sobre aquilo. Porque, assim, uma coisa que você não pode nem esperar. Às vezes, nos hospitais, tem palestras dos ganhadores do Nobel. É algo que a gente pensa aqui. Fora as palestras, seminários que você vai na HSPH, existem bastante seminários na Harvard, né? Ou não? Você tem alguma coisa? Tem visto alguma coisa em relação a isso? Então, porque, assim, pessoal que está no Brasil, a gente, em geral a gente fica no... A Medical School, assim como acaba sendo em São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, ela fica perto do HC. Aqui também, a Medical School é meio separada do resto de Harvard porque ela fica perto dos hospitais. Então, a gente fica numa área que fica a Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Medicina e os hospitais. E a maior parte de Harvard fica em Cambridge, que fica uns 30, 40 minutos daqui, mais ou menos, de ônibus. Sim. E lá, como fica meio longe, já eu não vou. Mas quem está lá, por exemplo, o Pedro e a Gabriela, meu, tem muita, muita coisa acontecendo lá. O MIT está lá, então lá tem muita coisa. Mesmo de final de semana, tem bastante coisa. Entendi. Se fosse para você avaliar esses meses que tem passado, já que você está aqui, pontos positivos e pontos negativos. O que você diria, assim, para a gente? Poxa. Deixa eu pensar. Pontos negativos. São difíceis, mas... Ó, pontos negativos. Gente, não venham esperando que aqui vocês vão ver uma baita vida universitária. A gente trabalha em laboratório, e no laboratório já tem pessoas mais velhas. Por exemplo, o pessoal do meu laboratório tem 40, 30 e poucos, 40 anos e tudo. Mas, gente, no meu caso, no meu laboratório especial, as pessoas são muito legais. Elas são uns velhos da hora. Tipo, o Adam, que é húngaro, ele é tipo o chefe do clube de motocicleta. Ele é tipo um puta motoqueiro, enfim, descolado. Mas é uma galera mais velha. Então, assim, não esperem que a gente vai ter uma vida universitária como a gente tem aí. É mais difícil conhecer pessoas. Esse é outro ponto meio negativo. As pessoas não são que nem no Brasil, que elas te conhecem, já vão falando e viram seu amigo, te chamam para sair com a galera deles. Mas, assim, devagarinho dá para conhecer. Sim. E, positivos, o que você falaria para a gente? Positivos. Eu acho que tem aberto muito a minha cabeça, muito mesmo. de, por exemplo, essas falécias que a gente vai, assim, as pessoas, são tantos assuntos que a gente nunca pensou a respeito e você vê que tem tantas pessoas pensando a respeito disso e que te faz realmente se ver além. Acho que a gente, às vezes, pensa muito pequeno quando a gente está na faculdade. Eu tenho pensado isso porque a gente pensa muito pequeno. Aqui, alunos, o que faz Harvard ser Harvard? Eu acho que eu estou começando a aprender isso. É que as pessoas aqui, desde que elas entram, eles colocam na cabeça delas que elas têm que ser líderes. Tipo, líderes para o mundo, não líderes para a faculdade delas. Sim. Então, eles não têm, não se vê em limites. Então, assim, você tem que pensar grande mesmo. E você não é só da sua área, você tem que pensar tudo. Você pensa em medicina, você pensa em economia, você pensa em sociologia. E eles pensam em tudo junto. E isso é muito da hora. Acho que isso tem aberto muito a minha cabeça para não me limitar. Entendi. E ir além. Ô, Mário, você tem mais alguma pergunta para a Clara? Que você queria fazer depois de ouvir tudo que ela falou? Eu queria perguntar para a Clara que partes da... Que características de liderança eu acho que desenvolve aí, como aluna de Harvard? Então, no meu laboratório... É que assim, eu estou falando isso pensando no que eu quero fazer para a vida a longo prazo. Mas aqui, por exemplo, eu posso falar do meu laboratório, que eu não sei como funcionam os outros. Mas assim, no meu laboratório, o meu chefe, eu vejo que ele gosta muito dessa coisa de você ter uma postura. Então, por exemplo, a gente tem reunião no laboratório. Ele vira para mim e pergunta, Clara, o que você tem feito? Ou ele pede para mim, claro, eu quero que você faça um report do que você tem feito para tal dia para você apresentar. Não é tanto pelo que eu tenho para apresentar. É mais pelo que ele quer ver como eu apresento as coisas. Porque ele, por exemplo, ele é um cara que fala muito bem. Ele dá um seminário, ele é aquele cara que chama atenção. E ele gosta, e ele sempre, toda vez que eu apresento, ele me dá dicas de como melhorar. Melhorar isso e dá dicas de como me portar melhor. E ele exige um pouco isso e isso tem me feito bem, na verdade. Exigir essa apresentação estar sempre pronto para apresentar profissional no que você está fazendo. Acho que isso tem me feito bastante. E responsabilidade também. Mais alguma coisa, Mário? É, na verdade é a mesma pergunta, só que agora, assim, o que você enxerga antes de característica sua que te ajudou para enfrentar o que você está passando por aí agora e o que você acha que seria necessário, o que seria melhor para você ter adquirido antes para encarar melhor esse ano que você está passando aí? Olha, acho que uma das coisas que eu acho, até fico brincando com o pessoal, que uma das coisas que, tipo, acho que me fez chegar até aqui, acho que ir bem até nas entrevistas e nas coisas, chegar até aqui e estar me dando bem aqui, é o fato de estar sempre levando tudo numa boa. É tipo, eu fico brincando com o pessoal que eu estou aqui porque eu sou legal. Obviamente eu não estou aqui porque eu sou legal. Mas, assim, meu, eu sempre tento ter um bom vínculo com as pessoas, nas entrevistas eu sempre tentei passar que eu sou uma pessoa tranquila e tudo. E no meu trabalho eu sempre tento fazer um bom vínculo com as pessoas que eu estou trabalhando. acho que isso me ajudou bastante. Acho que sempre busquei ser proativa nas coisas que eu fiz na faculdade. Tem que ser proativa aqui também. Antes das pessoas me falarem se eu vejo se precisa, eu já estou fazendo. E o que eu gostaria de ter tido antes, além do meu inglês, acho que eu poderia ter melhorado um pouco, mas que está salvando, estou me virando super bem. É... deixa eu pensar... Feito um pouco melhor? Olha, acho que se fosse pra voltar atrás eu teria estudado um pouco melhor no meu primeiro e segundo ano. Mas não é o caso. Acho que talvez ter um mínimo de contato com pesquisa básica seria uma boa. Saber ler artigos bem seria boa. Porque ler artigo é uma coisa que a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. E daí a gente chega aqui e tem que aprender e isso é meio penoso quando chega. Mas, enfim, é algo que facilitaria bastante. Ah, legal. Mais alguma coisa, Mário? No enquanto não. Né? Tudo bem. Ô Clara, se você pudesse dar uma dica pro pessoal que quer prestar o processo assim. Uma dica que você, sei lá, pudesse ter recebido ano passado. O que você diria pra quem quer prestar pra vir pro próximo ano? Cara, eu diria pra vocês acreditarem em vocês. Que eu achei que quando eu fui prestar, como eu falei, eu decidi quase que em cima da hora prestar, na verdade. E quando eu decidi prestar eu achava que eu não ia passar porque, não sei, eu achei que eu não ia ser suficiente pra passar, pra estar aqui. E quando eu cheguei aqui eu achei que eu não ia ser suficiente pra atender o que as pessoas estavam pedindo pra mim. Iam exigir de mim. E, na verdade, ninguém tá esperando que você seja um gênio. Acho que é isso que eu quero falar. Ninguém quer que você seja um gênio. O que eles valorizam muito aqui, na América, é você ser esforçado. E é você ser interessado. Acho que o que mais importa é você ser interessado. Acho que se você mostrar na sua entrevista, naquilo que você fala que você tá interessado, o que mais vale, porque uma pessoa interessada tem muito potencial. E aqui é a mesma coisa. Acho que é isso. Mostre interesse, mostre disposição. E isso ganha bastante espaço. Ok. Só pra fazer um review aí. Você tá fazendo o laboratório do Rick Rogers, né? Que tá trabalhando com... Como assim? Com biologia molecular. Ah, o que eu tô trabalhando? Eu tô precisando... Perauditiva. Induzida por ruído e induzida por drogas. Por autotoxicidade. Tá. Você tá participando de mais de um projeto aí, né? Que você falou. Estou. Em geral, todos me relacionados a esse tema. Uhum. Entendi. Bom. Você tem mais alguma coisa, Mário, que você queira falar com a Clara? Não. Não? Bom, Clara. Obrigado aí por ter tirado o seu tempo pra falar com a gente depois desses dias de laboratório. Obrigadão mesmo. E, Mário, obrigado por ter contribuído aí com a gente também, ter feito perguntas. E... Bom. A gente se vê na próxima. É. Nos vemos. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde pra todo mundo aí. Espero ver vocês daqui ano que vem. Ok. Obrigado, Clara. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.